Já imaginou um óculos de sol em que você pode escutar música nele, atender ligação, dar comandos para o celular sem nenhum aparelho adicional? É a ideia desse modelinho aqui, desse rapaz, que a gente vai falar sobre ele agora. Se liga aí! Olá, eu sou o Thiago Souza, um dos cofundadores do Corrida Perfeita e estou aqui para falar hoje desse Smart Glass, o Kumi Meta V1, um óculos inteligente que permite você escutar música nele, atender ligações, dar comandos para o seu aparelho celular, inclusive comandos de voz por meio da Siri, por exemplo. Então, um óculos bem diferente, algo bem diferenciado e interessante. Nós vamos contar para você hoje a nossa experiência com esse óculos que a Kumi, a marca Kumi, mandou para a gente para demonstrar para você que, de repente, eu posso se interessar por esse tipo de produto. E se você não conhece nosso trabalho ainda, o Corrida Perfeita é uma plataforma digital voltada para ajudar corredores a terem mais regularidade, mais desempenho, saúde e prazer na prática de corrida. Temos aqui o nosso canal no YouTube, se você estiver chegando aqui agora, onde você pode se inscrever e ativar as notificações para não perder inúmeros vídeos com conteúdos super valiosos para quem pratica corrida. Também convido você a conhecer a nossa app gratuita. O link para você baixar ela está aqui na descrição, a app do Corrida Perfeita para Android e iOS. Dentro dela, nós liberamos alguns conteúdos e treinos de forma gratuita. Conteúdos esses, treinos, que fazem parte do nosso clube online de treinos. Além de outros recursos que você pode também conhecer em nosso aplicativo. Então, depois, no final do vídeo, entra aí e baixa a nossa app. O link está na descrição, beleza? Então, vamos lá falar desse rapaz aqui, o Meta V1 da Kumi, que mandaram para a gente experimentar, como eu te falei. Vamos descrever as características dele nesse vídeo e as nossas impressões sobre esse produto. Inclusive, é importante dizer que eles estão com desconto no momento que nós publicamos esse vídeo, durante o mês de março de 2023, até o final do mês, de 56%. Então, descontão mesmo, algo interessante aí. Se você gostar do aparelho, do óculos, vale a pena dar uma avaliada. Inclusive, o link já está na descrição aqui do nosso vídeo, ok? Bem, antes de falarmos das características e nossas impressões desse aparelho, só mostrar o que vem na caixa aqui desse óculos. Primeiro, ele vem com essa caixinha aqui, né? Uma caixinha que já vem com o seu estojinho guardado, né? Um estojinho de transporte do óculos. É uma case rígida, que protege bem o óculos. Uma case de ótima qualidade. Gostei da case. Ele vem com duas lentes extras, lentes transparentes, que podem ser usadas no contexto, por exemplo, de pedalar à noite, alguma coisa nesse sentido, ou qualquer outra necessidade que você tenha. Ele vem em um manualzinho de instruções, que está, além da língua chinesa, japonesa, etc., essas línguas asiáticas, nós temos ele também em inglês e espanhol. Tranquilo de entender as coisas, mas você vai encontrar na internet também. Isso aqui é o protetor da lente, vou deixar aqui para o lado. Vem essa toalha de limpeza, de ótima qualidade, muito boa mesmo. Se você precisar para fazer a limpeza dos seus óculos, né? Muito boa. Tem ainda essa capinha para guardar os óculos também, antes de colocar na case, bem interessante. E, junto do óculos, eu tenho o carregador, né? O cabinho e o carregador de USB normal. E como ele tem bateria dos dois lados, nas duas hastes, tem dois cabinhos aqui, ó. Então, ele abre em dois rabichos para você carregar os dois simultaneamente. Ok? Então, é isso que vem na caixinha do óculos, sem muito unboxing aqui. Vamos só mais mostrar mesmo o que tem no conteúdo da caixa. E vamos agora para as características deste rapaz. Ponto a ponto aqui, então, vamos lá. Primeiro, falar do mais interessante que me chamou a atenção aqui, que são os fones, né? Alto-falantes embutidos. Então, ele tem um alto-falante de cada lado, nos óculos, nas hastes. Esses alto-falantes, eles emitem um som aqui por algumas saídas na parte inferior da haste. São hastes mais largas, como você pode ver. E, debaixo delas, a gente tem esses alto-falantes emitindo som. Então, por exemplo, botei esse óculos aqui no meu rosto, né? E fui correr, fui caminhar e estava escutando minha musiquinha ali conectada no meu aparelho celular. Eu me surpreendi com a qualidade. Não é uma qualidade de um fone de ouvido e tudo mais, um bom fone de ouvido. Mas eu achava que seria algo bem inferior, por ser algo externo e pequeno, né? Uma qualidade bem inferior. Mas nada disso. O que ele, basicamente, não vai entregar para a gente é uma qualidade de graves, um detalhe ali de instrumentos e tudo mais. Mas eu achei muito justo, muito bom mesmo o som, levando em conta que ele não está inserido no nosso ouvido, né? Isso aqui é uma das diferenças também. Uma das qualidades, eu diria, na verdade, de você ter um tipo de equipamento como esse. Porque você pode sair na rua, pode usar ele até no trânsito, em outras situações, onde você vai estar conectado com o seu ambiente externo ainda, escutando outros sons, o som do trânsito e tudo mais. E também não vai ter aquela coisa incômoda no ouvido. Eu, pessoalmente, me incomodo muito com fone de ouvido, acho pouco higiênicos. E eu gosto muito dessa proposta. Por exemplo, eu gosto de usar um fone de ouvido de condução óssea, que não entra aqui nos meus ouvidos, né? E esse óculos tem a mesma proposta, né? Então eu coloco ele aqui, basicamente, um óculos normal. Como você pode ver, estou aqui usando ele normalmente, e o som sai aqui e eu escuto muito bem. Quem está perto de você vai escutar também, não vai escutar tão alto, mas vai escutar principalmente nos volumes maiores. Em volumes menores é difícil quem está ao seu redor escutar, mas você escuta muito bem com uma qualidade razoável, uma entrega razoável de qualidade. Eu diria que pense na qualidade do som que você escuta do seu aparelho celular. Ele entrega até um pouco melhor, eu diria, a qualidade. Então essa é a principal característica em ter os fones embutidos, né? Os alto-falantes embutidos. Ele tem controles também que conectam com o seu smartphone diretamente pelos óculos, né? Então tem controles por botões. Esses botões aqui que você pode ver prateados nas artes, servem para você pausar música, avançar, atender ligação e tudo mais. E também tem controle por voz, um assistente de voz bem interessante. Fiz os testes com a Siri, funcionou perfeitamente no iPhone, esse controle por voz. Enfim, você pode atender ligações, pausar, avançar músicas, sem precisar tirar seu telefone do bolso, da bolsa, etc. Bem interessante mesmo a proposta. Aproveitando, inclusive, aqui a área onde você carrega o celular, carrega o aparelho também, né? Do lado aqui desses botões de assistência. Ele também tem microfone embutido, né? Falei da questão de você controlar, atender ligações, avançar músicas. Eu atendi ligações por ele, falei, né? Conversei usando o óculos aqui no meu rosto diretamente. E ele funcionou muito bem. A pessoa do outro lado perguntei se estava me ouvindo bem. Estava ouvindo perfeitamente. E eu aqui também usando os fones dos óculos, estava ouvindo perfeitamente a pessoa. Então é um negócio bem interessante para você usar, de repente, no contexto de trânsito, né? Até, de repente, para quem... Na própria corrida, de repente, você consegue atender uma ligação, né? Com urgência de falar com a pessoa. Pode ser bem interessante. Uma proposta bem similar a um fone, mas destaco que foi com bastante qualidade. A pessoa me ouviu muito bem. É um microfone muito bom mesmo desses óculos da Comi. Ok? Destaque para esses óculos. Eles têm lentes polarizadas. Então são lentes de ótima qualidade para proteção ao ver dos seus olhos. Então ele vem com essas lentes polarizadas de sol, né? Como eu falei, importantes aí para a proteção dos seus olhos. E também tem a lente que eu mostrei no começo, que são as lentes transparentes para um uso noturno, ou qualquer outra situação. Então, nas minhas avaliações, corri com ele e tudo. As lentes demonstraram de ótima qualidade para essa proteção solar importante para o dia a dia e numa prática de atividade física, por exemplo. Para quem é mais ligado aí no design, na moda, etc., ele tem uma característica interessante, que é essa lateral dele, a haste. Ela é transparente, demonstrando ali a parte eletrônica dele, né? A bateria, a placa, o próprio alto-falante. Gosto é gosto, cada um avalia isso de alguma forma, mas é uma característica diferente aqui. Um design um pouco arrojado, né? Diferentão. E para quem curte esse tipo de coisa, pode ser interessante. Eu estou com uma versão aqui que é azul escura, das hastes, né? E também tem versões pretas, outras coisas que você pode conhecer no link que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Bem, vamos falar da bateria dele. Na verdade, das baterias, né? Porque cada haste dele tem uma bateria. Como as hastes não têm conexão entre elas, é como se fossem dois fones independentes, fones Bluetooth, né? Um em cada ouvido. Mesma coisa as hastes. Então, são duas baterias. Essas baterias, a fabricante promete que elas são carregadas em cerca de uma hora e meia. E qual é a duração delas? Com 50% do volume, aproximadamente, ela tem uma duração de 8 horas, né? Utilizando aí música, etc. E com 100% do volume, cerca de 5 horas de duração. Essas são as características, então, ainda da bateria para você ter uma noção de como seria o uso no seu dia a dia. Bem parecido ou até melhor do que muitos fones de ouvido aí sem fio Bluetooth. Por fim, falando das características, a proteção desse óculos contra água é do tipo IPX4. O protocolo IPX4, que serve não só para ele, mas para celulares, fones de ouvido também, ele significa o quê? Que você pode respingar água, pode cair água da chuva, pode cair água do seu suor, que ele vai resistir tranquilamente aí várias horas nesse sentido. O que não pode é mergulhar ele, tomar um jato da água, né? Esse tipo de coisa. Isso não vai dar certo com o IPX4. Mas correr na chuva, suar, não vai ser o problema com esse óculos aqui, porque a fabricante promete, né? E certifica aqui o protocolo IPX4, que tem essas características que eu mencionei. Bem, se você se interessa, de repente, por esse óculos para a prática de esportes, eu fiz alguns testes com ele. Correndo, o que aconteceu? Eu tenho uma característica muito peculiar, né? De rosto, uma dificuldade de encaixe de óculos. Ele escorregou um pouquinho em velocidades maiores. Então, eu acredito que, para mim especificamente, eu vou precisar colocar borrachas para usar ele e sustentar em velocidades maiores ali, com mais impacto, mais movimento. Mas, professores do Corrida Perfeita aqui no dia testaram comigo. O professor Gustavo foi um caso. Na característica de rosto dele, ele encaixou, fez velocidades altas e o óculos ficou perfeito, não soltou, não escorregou em nenhum momento. Então, é uma característica bem pessoal, individual. E borrachas, né? Geralmente resolvem aqui nas hastes. No meu caso, especificamente, eu estava com um boné. E aí, eu encaixei no boné e segurou perfeitamente também. Então, é um dado aí você avaliar, não só nesses óculos especificamente, mas em qualquer óculos que você precisa de uma adaptação para o seu rosto, certo? No geral, ele, em velocidades menores ali, eu estava com um pace de 5,30, 6. Ele segurou tranquilamente e não me incomodou, né? Essa questão de escorregar, foi super tranquilo. Na bike pode ser muito interessante, né? Você ter um óculos desse usando bicicleta, porque você pode escutar uma musiquinha ali sem ter problema com o trânsito, não escutar o trânsito que está à sua volta. Então, é um dos destaques também para uso em prática esportiva, né? Você poder usar em corrida e em bicicleta, principalmente, que são os esportes que eu tenho mais experiência ao ar livre. E aí, o que você achou do Kumi Meta V1? Esses óculos super diferentes, com essas características aí de fones de ouvido, né? De certa forma, comenta aqui no vídeo o que você achou da ideia, da proposta. E como eu falei, se você quiser conhecer esse óculos em mais detalhes e, de repente, adquiri-lo, tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você tem acesso, inclusive, a um desconto que a marca está oferecendo nesse lançamento até fim de março de 2023, que é o momento que nós estamos publicando esse vídeo. Um desconto de 56%, um desconto muito bom mesmo. Então, se você tiver interesse, entra lá, confere. Você vai conhecer também as outras cores que temos disponíveis. Essa aqui é azul, é um azul escuro, tem preto, tem outras cores lá bem interessantes também, que você pode conhecer no link que está disponível. Beleza? Então, eu fico por aqui. Convido você, se você não conhecia o Corrida Perfeita, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber novos vídeos, né? Principalmente conteúdo sobre corrida, sobre a prática saudável, regular e longe de lesões da corrida. E, eventualmente, quando nos encaminham, nós também fazemos divulgações e avaliações, acima de tudo, de produtos como esse aqui que podem ser usados no seu dia a dia e no seu dia a dia de prática esportiva. Então, fica o convite para você se inscrever no nosso canal. O meu grande abraço, ótimos treinos para você e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho